Rapaziada, no meu canal mais um videozinho com vocês No video de hoje eu vou estar mostrando aqui Um pé de árvore pra ver se vocês conhecem Aí ó Alguém conhece esse pé de árvore? Aí ó Quem conhece? Quem é do sertão vai conhecer Só quem é do sertão e mesmo quem não é do sertão Eu acho que também não pode conhecer Aí ó, quem conhece esse pé de árvore Que é isso aqui Aí ó Quem conhece isso aí Deixa nos comentários o nome dessa árvore aí Se tiver certo eu vou fixar Nos meus comentários Aí ó Alguém conhece? Aí ó Alguém conhece? Quem conhece deixa nos comentários aí Valeu rapaziada